Fala pessoal, muitas pessoas já me pediram isso antes e agora, conversando entre a liderança, decidimos testar algo diferente esse mês. Com o intuito de arrecadar fundos para a guilda, pids, nome de guilds e possíveis ajudas, de alguma forma transferência a pins, decidimos vender 30 baús cinjas do castelo esse mês. O baú sairá do valor de 50 reais do piques ou mil de gols de dentro do jogo. O baú contém os seguintes itens, 5 tickets de praça, 5 tickets de pico, 5 tickets de raid, 5 tickets de voz, 20 pedras roxas requintadas, 20 pedras amarelas requintadas, 10 pílulas de vigor, 10 poções de experiência de 8 horas raras, 10 poções de ganho de cobre de 8 horas raras e 10 poções de obtenção de 8 horas raras. Se alguém tiver interesse ou dúvidas, pode me chamar no estupro privado. Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem para o reidoscoens.com.br.